Vamos andar aí, anda aí pra gente ver aí, anda pra gente ver aí, olha aí Charlie, anda aí, bora percorrer, desfila aí, desfila aí, ô que maravilha, tá aí. Gente, nós estamos aqui agora na rua do canal, caminhando, assinamos a ordem de serviço que vai fazer com que essa terra aqui saia e tenhamos pedras nessa rua. Aqui era tudo aberto, já tá aqui, pronto, nós assinamos a ordem de serviço hoje, as pedras já estão ali, já vamos começar a trabalhar e no dia 13 vamos assinar lá na Via de Maria. Todas aquelas ruas vão ser calçadas, porque trabalha a nossa marca e vamos continuar cuidando de cada um de vocês. Um abraço a todos. É a TV Sander G aqui no centro da cidade de Casinhas, mas precisamente aqui, olha, na cobertura do canal aqui do centro da cidade, como vocês estão vendo aqui, olha, e um calçamento vai ser construído. Então aqui com o nosso amigo Charles Nascimento, vem Charles, me acompanha aqui, me acompanha aqui, vamos percorrer esse canal aqui, ver a cobertura aqui do canal, aqui na área onde vai ser feito o calçamento, vem pra cá, me acompanha, mostra pra cá, vem pra cá. Tem alguns moradores aqui, olha, vamos começar com alguns moradores aqui, olha, tem uma senhora, vamos começar com ela, bom dia, bom dia, vem mais pra cá Charles, bom dia. Bom dia, bom dia para todos. Qual é o seu nome? É Terezinha. E a senhora mora aqui, dona Terezinha? Eu moro aqui. Onde é que a senhora mora? Pode apontar, mora aí. Ali na vila. Ah, na vila? Ah, eu pensei que a senhora morava aqui na rua. Não, eu agradeço muito que ela ajeitou esse canal aqui, que estava tudo aberto, eu agradeço muito no fundo do coração, porque ela é uma mulher maravilhosa. É, e como é que era esse calçamento, aliás, esse canal aqui, antes da cobertura, como é que era? Era toda aberta e vestia cheia de água. É, água? Eu sempre passava por aqui, eu via. E o que é que tinha aí nessa água aí? Feidia de cocô, feidia um bocado de coisa, riscaram que os crianças caírem dentro também. Horrível. Era horrível demais. Muito tempo? Muito tempo. E agora, coberto, como é que tá? E agora tá maravilhoso e tá muito bem conformado. E vai vir o calçamento também, então, como é que vai ficar? Com certeza vai conseguir também, o calçamento também. Eu espero por isso. A senhora disse que mora? Na vila. É? Daqui a pouco a senhora vai se mudar até pra aqui, né? Eu? É, mas eu já tô caçando, já tem pista. Muito bem, muito bem. É coisa boa, obrigado aí, viu? Pois é, olha aí, vamos andar aí, anda aí pra gente ver aí. Anda pra gente ver aí. Olha aí, Charles, anda aí, bora percorrer. Desfila aí, desfila aí. Oh, que maravilha. Tá aí. Olha aqui, o canal encoberto, vê aí o calçamento, mas precisamente aqui, olha, pra ficar tudo modernizado aí, revitalizado, dando outra vida aos moradores daqui do centro da cidade de Casinhas. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Obrigado.